Agora estou aqui ao lado do vice-presidente do Teresópolis Futebol Clube, o Caio Ribeiro. Caio, fala pra gente aí dessa partida, né, a equipe correndo muito, né, os jogadores se empenhando, acaba que perde um jogador, joga com um homem a menos, porém, mesmo assim, conseguiu um empate no finalzinho. Primeiro ponto na competição e agora vem aí o retorno, são 12 pontos a serem disputados. É claro que a situação é muito difícil, porém, não é impossível, né. Faz um resumo dessa partida hoje aqui e da continuação do Teresópolis Futebol Clube na competição. Rodrigo, obrigado, obrigado pela presença de todos vocês da imprensa hoje. Bom, na verdade, nós estamos fazendo tão certo na competição, tão bem, em relação à parte clube, que eu estou muito orgulhoso do clube, cara. Olha, só nós e mais uns dois clubes estão pagando jogos. E eu faço até um apelo pra federação, os times não estão pagando seus jogos pra jogar. E a gente paga caríssimo, caríssimo, o custo é muito alto. Então, assim, aí vem um clube, tudo bem, tira o pão dentro de campo, se eu não tem nada a ver com isso, são outros 500. Mas o cara não está pagando o jogo, a gente está. Então, eu acho que a federação, pelo menos, se manifestar. Porque se está sendo difícil pra gente pagar todos esses jogos certinho, e realmente são custos elevadíssimos, elevadíssimos, pô, por que os outros não vão pagar e está tudo bem? Então, eu peço à federação, por favor, que se manifeste. Até porque o preço realmente está muito elevado pro nível de competição que a gente tenta fazer. Então, como clube, eu estou muito orgulhoso. A gente está implantando a filosofia aqui. A gente escolheu implantar essa filosofia. sem gestores, empresários, enfim, por trás. A gente mesmo está tentando fazer um trabalho de mudança do departamento inteiro do futebol e as outras partes do clube também. E quem puder aí da cidade vir aqui no clube vai ver que a gente está em constante mudança pra tentar melhorar ainda mais o clube, não só pros torcedores, mas pra quem está aqui trabalhando, que isso é muito importante, a logística. Então, a gente está trabalhando muito. Trabalho não está faltando. Já que você citou o torcedor, eu vou aproveitar a deixa. Em relação ao torcedor, o Teresópolis Fiboclube também trabalhando pra que o torcedor possa assistir os jogos na arquibancada, né? Com certeza. Por isso, a reconstrução do muro principal de trás dos gols, que foi uma exigência. O alinhamento da nossa calçada interna. Alguns pontos. A reforma da arquibancada. Agora só faltam os extintores. Até peço aí. Se alguém tiver em Teresópolis e quiser nos doar cinco extintores de água pressurizada e quatro extintores de CO2, feliz de ficarei. Porque realmente é... O valor dos extintores é o valor de um jogo. Entendeu? Então, se alguém quiser ajudar a gente também, quase ninguém ajuda mesmo. Então, se quiser ajudar no extintor, já fico feliz pra caramba. Tá certo, Caio. Então, agora o time folga na próxima rodada e vem o retorno. E a equipe ainda buscando os doze pontos. Difícil, mas não impossível, né? Não, nada no futebol é impossível. Tentou é que a gente ganhou o jogo hoje. O que tá me deixando triste é que o nosso grupo, o nosso time, demonstra sempre uma superioridade dos adversários e a gente deixa o gol acontecer, como hoje. A bola tá vindo pra fora, pelo menos o jogador cabeceu pra dentro. São lances, né? Vocês devem estar acompanhando aí o último gol deles. Azar. Vai fazer o quê, né? Talvez falta de concentração nossa. Talvez, não sei. E isso que tem acontecido. Mas a gente tem sido... Graças a Deus vocês têm acompanhado o jogo. Vocês sabem que a gente tá com uma superioridade muito maior em cima do adversário. Eu só não quero deixar de parabenizar os atletas, porque a gente tava com um a menos no jogo. A arbitragem foi toda contrária. Não é choro de perdedor, nada disso. Mas vários lances decisivos pra lá e pra cá e o nosso zagueiro acabou sendo expulso num lance bobo, totalmente bobo. Ele tomou o amarelo por problema dele mesmo. No segundo lance, enfim, poderia ter evitado. Mas com um jogador a menos, a gente conseguiu fazer o resultado e quase que a gente vira. Então a gente teria feito o 4x3. Então eu quero agradecer realmente o empenho dos atletas, embora a responsabilidade esteja toda com eles. Toda com eles. Então a gente tem um meio campeonato ainda pela frente e a responsabilidade está com eles. Então seja o que Deus quiser aí. Mas eu queria fechar aqui, cara, e agradecer muito o seu Álvaro Menezes, cara. Eu não estou falando de um negócio de dinheiro, não estou falando nada disso, mas a força moral que ele me deu ontem e hoje, inacreditável. Inacreditável. Então quero mandar um abraço. Esse ponto, seu Álvaro, infelizmente não veio a vitória. Mas esse ponto eu dedico pra você. A gente só tem um ponto, verdade. Podia ter muito mais. Mas esse eu dedico diretamente pra você. Você merece. Você merece e você sabe o porquê. Foi muito importante a sua moral que você deu ontem e hoje pra gente. Muito obrigado mesmo, porque trabalho não está faltando e você está vendo isso. Obrigado mesmo.